Pule mais alto que puder E toque a mão de Deus, de Deus Pule mais alto que puder E toque a mão de Deus Pulando mais alto Pule, pule Vem, Espírito Santo Derrama sobre mim Vem, Espírito Santo de Deus Peságua em mim Todo o teu amor Toda a gratidão Lava o meu coração Todo o teu amor Toda a gratidão Vai lavar o meu coração Pule mais alto que puder E toque a mão de Deus De Deus Pule mais alto que puder E toque a mão de Deus Pulando mais alto Pule, pule Vem derramar Todo o teu amor Toda a gratidão Lava o meu coração Todo o teu amor Toda a gratidão Vai lavar o meu coração Então se levante E com toda a sua força Pule mais alto que puder Pule mais alto que puder E toque a mão de Deus De Deus Pule mais alto que puder E toque a mão de Deus Pulando mais alto Pule, pule, pule Pule, pule, pule Pule mais alto Pule, pule, pule Mais alto Pule, pule, pule Mais alto Pule, pule, pule Mais alto Pule